O parceiro Valvolino, na Madeira. Estamos de regresso, dizia eu, agora, para daqui a pouco transmitirmos essa última especial do dia à passagem pelo terreiro da luta, mas de noite e ao contrário. Vamos às imagens, o bloco de imagens que preparamos, imagens que recolhemos ao longo do dia, começamos, que lá está, pelo líder do rally, Miguel Montes. Com o seu Hyundai Azulinho, vem a dar conta do recadinho. Sem dúvida nenhuma, começou menos bem na parte da manhã, como falámos, mas gradualmente, impor um ritmo difícil. Neste momento bonito do carro, o Miguel está a acabar o dia de uma forma incrível, está a ganhar os últimos troços com alguma vantagem e está a mostrar que realmente a aposta foi acertada. Ele andou de manhã ali com o setup, que é a afinação dos carros, e a suspensão mais baixa, mais alta, a adornar mais, a adornar menos, os diferenciais, é isso que significa o setup. É a afinação das suspensões, dos vários alinhamentos possíveis de um carro de rally. Ele não se entenda muito bem com isso. De manhã, à chuva, melhorou à tarde, com o tempo mais checo. Não diria que não se entenda eu a questão. Não tenho conhecimentos. Claro, é a primeira vez que ele pega num carro destes, é a primeira vez que ele anda com um carro destes à chuva, e andou francamente bem para uma pessoa que toca pela primeira vez num carro destes. Está a fazer uma prova brilhante e há que tirar o chapéu. Ainda vamos a meio do rally, digamos assim, mas realmente está muito adaptado e está a fazer um rally fantástico. A entrada para este programa fiz o alinhamento conforme na especial de classificação, já houve uma troca. É o Alexandre Camacho que é segundo e não o de Jean Domenico Basso, mas isto já sim, a informação em cima da hora acontece destas coisas. A imagem que pertence a este carro é de Jean Domenico Basso, ele que é terceiro classificado agora, foi perdendo tempo, já vai no terceiro posto, a 21 segundos de Miguel Nunes e a 9 de Alexandre Camacho. Vamos ver o que é que será para Basso, mas nesta consecutiva à noite, João Ferreira, se o trabalho já foi difícil aqui, mais difícil será nesta consecutiva à noite para Basso? Penso que sim, porque a consecutiva do Terraro da Luta, os pilotos madeirenses têm um conhecimento muito maior dela, ainda por cima sendo disputado à noite, fica muito mais difícil para os pilotos estrangeiros. Não que o Basso também não a conheça, porque já teve cá várias vezes, só que penso que aqui vai haver alguma vantagem para o Miguel, para o Alexandre, para o João Silva e os restantes madeirenses. O Basso passou o dia a perder, porque, pronto, também acho que nunca aconteceu o Vicar à Madeira e apanhar as condições que está a apanhar neste rally, muita chuva e, pronto, a prestação não tem sido a melhor. Eu penso que ele tem dado tudo o que tem e tudo o que o carro consegue dar, só que não tem sido suficiente, porque os pilotos madeirenses também estão a fazer uma prova fantástica. E um deles é este, o João Silva. Exatamente. E antes do João Silva, o Alexandre Camacho, que vai em segundo lugar a fazer uma prova fantástica também. Está 12 segundos.4 do Miguel Nunes neste momento, a entrada para o último especial do dia. Está a fazer uma prova fantástica, entrou fortíssimo. Andou ali a alterar, no início da manhã ganhava um troço por uma larga vantagem, depois chegava ao Seco, perdia por uma larga vantagem, ali numa luta interessantíssima com o Jean-Domingo Cobasso. E neste momento está com certeza focadíssimo para fazer o último troço e para ver a parte do Miguel e dos outros madeirenses e também do Jean-Domingo Cobasso o que é que vai conseguir fazer neste troço da noite. O João Silva está a fazer uma prova também muito boa. com certeza não tem consciência que os pilhotes que estão à frente dele têm muito mais experiência do que ele com este tipo de viaturas e com anos de vinho de madeira que o João ainda não tem, mas de louvar a prova que o João Silva está a fazer sem dúvida nenhuma. E o Miguel Campos, que segue no quinto posto. O Miguel Campos penso que não deve estar tão satisfeito quanto esse. Esperava um pouco mais. Mas penso eu, fui surpreendido, como todos os pilhotes, mas ele também, pelas condições climatéricas que foi apanhando e não consegui realmente encontrar o melhor sacerdote para conseguir acompanhar os pilhotes da frente. E deixa-me só aqui fazer uma ratificação. Eu há pouco, já são tantos carros, já o cansaço também vai acumulando, eu há pouco não sabia discernir bem se o Miguel estava a contar para o Campeonato Nacional. E não está. O Miguel não está neste rally a contar para o Campeonato Nacional. O Miguel não descinga, que está a roubar pontos aos pilotos do Campeonato Nacional. Obrigado pela ratificação, Mário Castro, sempre atento. O copiloto do Pedro Meirelles, que aproveito para saudar, fazem falta também neste rally. O Miguel Barbosa. O Miguel Barbosa, uma prova muito limpa também. Muito calma, apesar das condições da mãe não serem as melhores, mas tenho feito uma prova muito regular, sempre com tempos rápidos. e nos sítios onde eu acompanhei, foi sempre muito momento de acompanhar, sempre muito concentrado, rápido e espetacular também. Vamos acabar esta sequência de imagens do Miguel Barbosa, João Ferrara, para depois estabelecermos o direto com o Estalho de Madara. É para lá que vai passar a caravana agora à noite, nesse momento sempre mais, digamos, belo dos rallies à noite. Sim, do Miguel Barbosa. O Miguel, penso que dos pilotos continentais que está cá, é o que tem menos experiência no vinho de Madara, é um dos que tem menos experiência. Está segundo vez cá, salvo a R5. E penso que está a andar bastante bem. Tem feito um rally muito bom, dado o conhecimento que tem das classificativas, e também as condições climatéricas que tem encontrado. E o que é sexto classificado, neste momento, da geral. Exatamente. Eu tive a ver algumas classificativas hoje e gostei das passagens dele. O carro bastante equilibrado para as condições que estavam e uma condição ímpea com as trajetórias ímpeas. E no fim aparecem os tempos. Embora ele não esteja a ganhar classificativas, mas para quem vem aqui pela segunda vez, acho que está a fazer uma prova bastante boa. Muito bem, vamos então estabelecer o primeiro contacto com a zona do estádio da Madara, classificativa do terreiro, da luta feita ao contrário e à noite. Vamos ver como é que está o tempo e as condições, e se tem ou não muito público. Foi o problema que ano passado, de alguma forma, afligiu a organização, porque estava aqui muito público. De facto, já estamos nessa classificativa. Terreiro da Luta, 8 quilómetros e 10 metros. Já tem um som de carro. Uma chafada de luz. Não perdão. O Simone Tempestini. Isto que estamos a ver, quem está na história também apanha com estes faróis. O Tempestini vem a fazer também uma prova interessante, vem numa luta muito acesa. com o Carlos Vieira, estão separados neste momento por algumas décimas de segundo, se não me engano. E, portanto, vai andar depressa. Nestas condições não vai ser fácil, mas está a fazer uma prova regular, porque já tínhamos falado que seria muito complicado para este pilhote, assim como o Lefebvre, conseguir andar ao ritmo dos pilhotes da frente. E, ainda por cima, com as condições climatéricas, como estava, ainda mais complicado se tornou. Mas está a fazer uma prova interessante com o pilhote que é campeão do mundo. Jean Damarico, debaixo da imagem do João Ferreira? Pois é, está... Pela imagem e pelo tempo que passou, penso que está a fazer muito melhor o tempo que o Tempestini. De qualquer maneira, esta parte final do truço parece-me que está complicada porque está no voeiro e aqui vai ser mais complicado para os pilhotos de fora, porque os madeirenses têm um melhor conhecimento e penso que vai fazer uma grande diferença neste truço. Penso que sim, penso que sim. Apesar do novoeiro não ser muito bom, também, para ninguém, não estamos muito habituados. Até para as nossas camas também têm dificuldade. Também é muito complicado, sem dúvida nenhuma. O novoeiro, ainda por cima, com o anoitecer, ainda mais complicado se torna, por vezes as próprias rampas de faroge, em vez de ajudar, até desajaram. E, portanto, vamos estar com alguma curiosidade a ver que tempos é que estes pilhotes vão andar a fazer. Apesar de ser um truço relativamente pequeno, com 8 quilómetros e 10 metros, pode haver grandes diferenças em nível de tempos entre os primeiros. O ano passado já passamos por isto, quando, essencialmente, o Bruno Magalhães, o Alexandre Camacho, deram uma grande sapatada em relação à concorrência. Vamos ver o que é que acontece este ano. Mas, portanto, eu vim a falar com o João sobre esta situação. Penso que vai haver, na nossa opinião, um incremento da diferença do Miguel Nunes e do Alexandre Camacho em relação aos pilhotes que vêm atrás, nomeadamente o Basso, porque realmente não deve ter o conhecimento que estes pilhotes têm desta especial nestas condições de noite. O Alexandre Camacho, que é o segundo classificado do Rally Vinho Madar. Ainda não há tempos de esplendimento, pois, embora pelos meus cálculos, o Simão Tapestina já tenha mais exercícios para terminar a especial do que é a situação. Vamos esperar que caiam estes tempos no nosso computador, através do site da AmoWeb. Temos aqui uma situação que é... parece-me pelas imagens que a estrada está... o asfalto está seco. Muitos destes pilhotes vêm, com certeza, com pneus maciços ou de chuva com que fizeram a última classe cativa. E isso também vai contar muito aqui, embora sejam só oito pilhómetros, mas apanhando o troço completamente seco, aqui mais para o fim, se calhar, os pneus começam a ceder. 5.31, saís, tem referência para o Tempestina, sim. E aí poderá também fazer a diferença os pneus. O Tempestina, eu penso que o tempo não... pronto, tanto seco, não é... Já estamos aqui em todo o Jean-Dominico Basso. Pode avançar, mano, pode ser 5.14.5, ganha 17.1 segundos. Hoje era o que ia dizer que o tempo do Tempestina não era grande, não é uma referência. O do Basso, sim, porque com estas condições, com o Nevoer na parte final, é um bom tempo. Agora vamos esperar para os maderenses e esperar que sejam melhores ainda os tempos. Já caí mais um tempo, o de João Barros, 5.27.2, tempo para João Barros. E o Miguel Barbosa parece-me dificuldades com, de facto, à noite o Nevoer. É complicado, ele já passou por isto no rally anterior, o ano passado, mas é sempre complicado. Já é complicado conduzir à noite, ainda apanhando o Nevoer. Vínhamos a falar também sobre isso ontem, sobre o Stefan Lefebvre, que, quando fui reconhecer os troços, apanhou o Nevoer. Ia ser muito complicado para ele acompanhar estes pilotos. Já é difícil de passar com notas à confiança. Alexandre Camacho já temos o tempo. O Alexandre perde 4 segundos e 6 décimas para o Jean-Domenico Basso. 5.19.1 para o Alexandre Camacho. Portanto, segundo lugar do tempo. Continua à frente, com 4 segundos e meio de vantagem. Portanto, se tudo correr normalmente, digamos assim, o Alexandre manterá o segundo lugar. Caso haja algum problema com o Miguel Nunes, poderá assumir a liderança do rally. Jean-Domenico Basso, com certeza, a manhã não irá ser o primeiro na estrada. Mas esperamos com alguma ansiedade de ver o que é que vai passar com o pilhote que lidera o rally neste momento, com o Miguel, e com os pilhotes que ainda aqui vêm. O João Silva já passou e muito bem. Deve ser um pilhote que deve fazer um bom tempo nesta especial. Será que o João Paulo vai nervoso? Nervoso é capaz de não ver, porque ele já passou essa fase dos negros. Mas penso que, em relação ainda a este tempo do Basso, e vindo a perspectiva anterior, não sei se ele optou pela mesma mistura de primeiros que os outros. porque fazendo o tempo que fez na anterior, e agora, que foi um mau tempo, e agora fazer este tempo, quando o truço está completamente seco, se calhar a escolha não foi a mais adequada para o outro truço, mas seria sempre a este. E penso que não foi uma boa escolha, visto que o outro truço tinha mais quilhómetros do que este, e o que se perdeu no outro, de maneira nenhuma, se consegue ganhar em 8 quilhómetros. Sim, a diferença é ser pouco. Muito bem, o Carlos Vieira, na imagem que já concluiu a sua prova, ou está perto de o fazer, vai para a cura de mais tempos, mas para já não há mais tempo. Um bom tempo do João Silva, que já há, fez 5.16 aéreos, perdeu 1.5 para o Basso, foi um bom tempo, ganhou 3.1 ao Alexandre, o que foi bastante bom, e o João está 14.7 do Basso, está se aproximando dos jogadores da frente, pouco a pouco está a encurtar a distância, o que é bastante bom para acontecer. É fantástico, em princípio teremos 4 pilhotes a menos de 20 segundos, ou a 20 e poucos segundos do primeiro lugar do pódio. 5.34.8 para o Miguel Barbosa, é para já a pior marca, certo? Certíssimo. É a tal dificuldade, da coisa que ative à noite, ainda por cima apanhando voeiro na parte final. Tudo o que tínhamos falado até aqui... O Miguel Barbosa está... Está numa guerra que já trata de começar a fazer contas também para o seu campeonato, porque assim já obriga, já está a diferença, para o João Silva, já se enfra quase nos 2 minutos. O Carlos Vieira faz aqui um 5.33.3 e já está a 27 segundos do Miguel Barbosa, portanto, já começam a ficar definidas algumas posições, ou pelo menos, algumas diferenças significativas em nível de classificação. O Carlos Vieira a fazer 5.33.3. É assumir o 6º lugar, por enquanto, da classificação. Eu até que me parecia que vinha um ritmo mais veloz que o João Barro, mas depois, afinal, o Coronel diz que o João Barro se passeu a melhor que o Carlos Vieira. Este é Miguel Nunes, que é o líder do Rally, vai passar agora na zona do salto. Não arriscar nada no salto. Não é uma altura para se oferecer. Quero, sobretudo, terminar de ir no 1º lugar do Rally. O Miguel Nunes, ou eu, muito me engano, não passou o Gil Freitas. O Gil Freitas já passou, já deu o tempo. 5.34.7. 5.34.7. Estava aqui a consultar a Amoel. Não tem estado fácil. A Amoel para nós, para comentar, não tem estado nada fácil. 5.34.7 para o Gil Freitas. Faz o sétimo melhor tempo nesta classificativa. Estamos todos aqui de olhos postos no computador e a fazer F5, 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 a ver quanto cai. O F5 é para fazer refresh ao computador. Mas penso que, o parcial que vi aqui aparecer quando passou o João, o tempo do Miguel não vai ser muito bom. Posso estar enganado, mas o Chabaco deve enganar. Mas acho que passou aqui, junto ao estádio, com o parcial um pouquinho diferente do João e do Alcêndro e do Boasso. António Nunes está a fazer uma prova também muito interessante. Cinco anos sem tocar no carro de Caldeiro. Estive a acompanhar há alguns tempos. Fez 5.5 lugares a geral. Está a andar cada vez melhor. Está muito mais adaptado à viatura e está de parabéns. Está de parabéns. não tem as evoluções todas, mas está a se aportar. Está realmente de parabéns pela prova que está fazendo e esperemos que assim continue. Já há um tempo do Miguel, mas é do Miguel Campos. 5.26.3. Quarto tempo para este piloto que não está a pontuar para o Campeonato Nacional. Nesta prova volta a frisá-lo. Ele quer navegar para o António Costa e agora não há maneira. Pois não aparece o tempo do Miguel. Já apareceu agora. 5.19.4 foi o quarto mais veloz. Portanto, permanece na liderança com 12 segundos e uma décima de vantagem para Alexandre Camacho e Baço está a 16.6 de Miguel Mouros. Será assim os três primeiros para a estrada amanhã com o João Silva a 31 segundos e 3 décimos. Também algo na expectativa a ver o que poderá fazer no dia de amanhã. O João Silva está a 14 segundos do Jean Doménio Copasso. 31.3 da liderança. É como digo, quatro pilhotes, três maderenses nos primeiros quatro lugares. É realmente fantástico a prova que estes pilhotes estão a fazer. No início do rally sabíamos que tínhamos, já tínhamos falado sobre isso, tínhamos excelentes pilhotes na Madara. Se bem equipados com viaturas de topo, eles têm tanta qualidade como os pilhotes que andam em circuitos e mundiais e é realmente um privilégio poder acompanhar estes pilhotes e a forma como têm andado. São pilhotes topo em qualquer parte do mundo. O João Ferreira que ainda é desconfiado com isto cá. No tempo anterior. Na consecutiva anterior. Não se trata de desconfiar, não tenho... Exatamente. Um bocadinho de humor. Sim, mas realmente o tempo que o Filipe fez na consecutiva anterior é um tempo anormal. E que permanece. E que permanece. O quarto lugar a geral com um carro de Grupo N, com tantos R5 e com tantos pilhotes de valor e não tendo o valor ao Filipe que é um excelente pilhote, mas com este carro fazer um quarto tempo a geral é fantástico se o tempo se confirmar. É fantástico. Pode se orientar. Se orientar também. E se for mesmo o tempo averbado tenho que dar os parabéns ao Filipe porque foi um andamento fantástico. Em relação aqui a estes quatro primeiros realçar aqui que o João Silva mais uma vez que fez outra vez um tempo muito bom ganhou ao Alexandre 3.1 ganhou 3.4 ao Miguel e pronto e não não é fácil o João se calhar é o menos experiente dos três e estar a fazer estes tempos é de tirar o chapéu o João está a fazer uma prova fantástica e acho que merece bem o quarto lugar e estar ainda na luta pela Fitério no Rally. está de se orientar o sétimo lugar a jornal do António Nanos faz 5.31.4 à frente do Simão Tempestino e Carlos Vieira Gil Freitas Miguel Barbosa é realmente muito bom este piloto que está cada vez a andar melhor que este carro o António teve alguns problemas desde o check-down que o carro estava a falhar fez uma passagem que eu vi no check-down que o carro a falhar completamente veio para a assistência para tentar resolver o problema que tinha mudaram uma série de peças do carro a nível de cabelagem e a nível de eletrónica que o Pires faz mais um segundo o que o Pires faz qual é o tempo que o Pires faz 5.32.6 ganha novamente ao Carlos Vieira ao Gil Freitas Miguel Barbosa não, isto tem muito a ver com a pressão que ele vinha a sofrer na luta pela categoria com Vasco Silva ele na parte da manhã andou sempre à frente do Vasco Silva na parte da tarde perdeu todos os troços para o Vasco até perdeu a liderança de... conheces este barulho? não se perdeu dinheiro certo? não, é o Jé Camacho esse é o Jé Camacho e portanto ele visse agora nestes troços da noite com a obrigação de impor de melhorar o seu ritmo e voltar a assumir a liderança no décimo troço ele ganha quase 40 segundos ao Vasco Silva pois é realmente o Filipe fez outra vez um show em tempo e realce mais uma vez que o conhecimento das classificativas e do fato de ser à noite ninguém mais do que estes filhotos já passaram mais vezes à noite nestas classificativas e e tem conhecimento de são delas e daí estes tempos saírem além do Filipe ser um excelente piloto e volto a dizer com este carro estes dois tempos da décima e da décima primeira classificativa é é muito bom e aqui tem uma repeteca e interação também com os nossos lutadores neste caso a comentadora a Catarina Teixeira o tempo do Pires é real mudança de estratégia com ovos também fazemos omeletos só agora tivemos acesso a pneus muito bem está aí uma explicação ainda bem que ficamos satisfeitos que não seja no fim do ralí que tiveram acesso aos pneus é importante não sei porque só ao meio do ralí é que se tem acesso aos pneus isso também já não sei mas se calhar a Catarina está o ver e já vai responder exatamente a Catarina é capaz de responder só ela sabe ficaram ficaram com com acesso aos pneus agora para estas duas últimas consecutivas ainda bem vinha a discutir isso com um colega que fui acompanhar o ralí muita gente quando prepara o ralí Vinho Madeira prepara para o ralí e prepara normalmente quatro, seis, oito pneus de chuva este piloto de manhã então sou assim que foi bravo deixem-me ver agora agora à noite está aqui deve ter assustado e agora optou por ouvi as imagens do Filipe Freitas aqui aos anos e fez chover não eu vinha a falar que as pessoas quando preparam o seu ralí Vinho Madeira e quando fazem as suas encomendas de pneus para o ralí não estão a contar com certeza com 11 ou 19 troços de chuva foi praticamente o que apanhar esperemos que as pessoas e que as equipas da frente nomeadamente as da Madeira pelo menos que tenham feito o seu trabalho de casa e que estejam preparados para amanhã também temos um dia de chuva que em princípio as pessoas metropológicas também não são as ideias animações na Estadio de Madara ainda estoura a energia ainda perdura a temperatura está 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 bom está bom é por isso que se diz esta imagem justifica tudo quando se diz que é a festa do ralí de Madara esta imagem explica tudo é uma festa e isto é excelente para os pilhotos que apesar de irem concentrados na condução e irem concentrados para a classe que é tivinha é sempre bom ter bastante público na estrada é mais um motivo e dá mais valor ao ralí temos aqui um fosso ajudem-me que eu agora já portanto o que me passar foi o Ron Carlos Alonso dinarte batista sim pelo som dinarte batista passagem de caixa vai ligando exatamente mas tem o Mair que retirava 100 dias de nenhuma só vem a pintar na frente atenção que através do ralí de hoje temos uma informação considerada da equipa de assistência do Pedro Paixão eles amanhã estarão estarão ao início do segundo dia ao Rodrigo do ralí de hoje o André Silva porque era um problema do alternador e então eu fui a selecionar e eu não sei o Pedro Paixão quantas consecutivas é que falhou agora são 3 3 como disseste 3 minutos por cada são 9 minutos e não acredito apesar de apesar de faltarem ainda algumas consecutivas mas 9 minutos é muito é muito tempo para recuperar para o dinarte batista segundo sei o dinarte estava com atraso de 1 minuto e meio sensivelmente 2 minutos e meio 2 minutos e meio portanto se amanhã vai com 9 de vantagem conceito penso que não será fácil não impossível mas penso que não será fácil ao Pedro Paixão chegar ao dinarte sim e esta situação do Rally Vinho Madeira do dinarte já se passou comigo há uns anos em que fiz o Rally com o João Paulo de Citroën C2 e ao fim de 2 consecutivas éramos o último C2 em prova no Vinho Madeira e o João Paulo já começou a ralhar comigo já começou a me chatear que estava andando devagar disse-me que o Rally terminava no sábado não era na sexta-feira de manhã e no fim chegámos ao fim do Rally como vencedores do troféu as contas fazem-se apelaram e a Isabel Ramos que dizia a Isabel a Isabel Ramos os sítios onde eu vi não passou tão bem como esperava passou francamente devagar mas também não está habituada sabemos de antemão que não são as condições ideais para a Isabel ela não gosta de andar a choro este Rally era ideal para ela ganhar alguma rodagem alguma experiência com este carro infelizmente as condições climatéricas não deixaram mas continua em prova está a fazer o seu Rally e portanto ainda falta ainda falta muitas especiais vamos ver as condições climatéricas para amanhã e vamos esperar que ela consiga consiga que os quilhómetros feitos com os muitos quilhómetros que o Rally de Madeira tem a nível de peques lhe dar a confiança que lhe faz falta neste momento pelo menos na minha opinião a confiança que lhe faz falta para conduzir o carro ao ritmo que o carro penso que pode andar vamos recordar algumas marcas 5'33 para Carlos Vieira depois o Beraquita Manco para o RFC2N o Felipe Piras 5'32'6 o Vasco Silva faz nesta consecutiva 5'48'5 o Dinarte que passou há pouco ali no ponto de passagem da RTP fez 5'53'2 o José Camacho 5'53'5 o Stan Goti fez 6'4'6'5'x o Juan Carlos Alonso 6'7'5'x e depois o Ricardo Gonçalves 6'21'3' e quando acompanhamos a prestação de Duarte Ramos Sim, eu só quis falar no Ricardo Gonçalves, tem feito uma prova um pouco apagada, tem, presumo, com alguns problemas na viatura. Ele não tem conseguido acompanhar nem pouco mais ou menos os colegas de classe. Que é da RC4, sim. Da RC4, que tem feito uma prova muito forte, para ainda também... À entrada para esta consecutiva, o Rui Jorge Fernandes, é que era o líder da RC4? Para esta classe consecutiva, sim. A entrada para esta, sim. Certo. Na nona, eu não esperava, mas não a liderava, porque tinha o Opel Adam à sua frente. Era o Engman. Exatamente. A fazer uma prova muito boa também, mas já não estou a ver. O Roberto Canha? O Roberto Canha, mais um nesta luta, a fazer a sua prova. Sim, o Engman desapareceu da classificação da RC4. Por norma, o site oficial da RC4, o ralo de Madeira, já me vai fugir de lá. O Engman vai-me atraso. Uma varia mecânica na CH9. Pronto. Está aí a justificação. Está aí a justificação. Vim a fazer um ralo de muito bom. Ele acho que bateu. Foi isso que eu vi na antena 3, que depois de comprovar acho que terá dado ali um toque. Mas pronto. Está fora da prova, portanto, o Engman desaparece da RC4. Resta saber se consegue estar amanhã em Rally 2, no dia de amanhã. Mas vim a fazer uma prova muito boa. É muito boa. Além de tirar esta classe tão competitiva... É verdade. É verdade. Pela primeira vez que vem cá a Madara, há companheiros que conhecem muito melhor as estradas do que ele, nas condições em que... É de se retirar o chapéu várias vezes. Mas está o Rui Jorge Fernandes. Andou numa luta muito gira com o Francisco. Que vemos no direto, no segundo a passagem do Santa Céu Rafa em frente. Com muita pena, teve uma ligeira cida de estrada, sem grandes consequências para a viatura. Só ficam só chatas onde ficam não conseguentes para tirar o carro. Portanto, esperamos ver este piloto amanhã novamente na estrada e numa luta interessante, nem que seja troço a troço, porque realmente estava a fazer uma prova brilhante. Primeira vez que penso eu andou com uma viatura destas nas condições em que andou na Madara. Também estava a fazer uma prova muito, muito, muito bonita de seguir. E penso que terá todas as condições para seguir no dia de amanhã. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Diogo Soares também. Embora Diogo Soares tenha uma desvantagem já grande para o Rui Jorge. Sim, sim, sim. Cerca de dois minutos de desvantagem. Está a fazer um bom ralo. E tive a oportunidade de ver logo na primeira descida, o primeiro troço da manhã, fez um teto, perdeu muito, muito tempo. Perdeu quase um minuto. Fiquei preso, entre aspas, quase na saída da Fonte Santo António e não conseguia virar o carro para continuar. Perdeu bastante tempo. Mas pronto, são contingências das corridas. De resto, tem feito prova muito regular, muito certa. Tem, com certeza, o handicap de não ter o conhecimento das estradas como o Rui Jorge Fernandes tem. O Rui Jorge tem essa vantagem. Tem a desvantagem de não conhecer o Viatora, que provavelmente come este pilhote. Mas uma luta muito interessante de seguir. O Diogo está aqui numa luta com o Roberto Caim, uma diferença de cerca de seis segundos. Deixem-me só fazer aqui uma breve visita, se assim se pode dizer, fazer um duplex com o David Teixeira Fernandes. David, quando tiveres motivo de reportagem, podes entrar, obviamente. Já tem a piloto aí, não? Já, já chegaram os primeiros pilotos aqui ao parque de assistência. Simone Tempestini foi, de facto, o primeiro a chegar aqui ao parque. Vou tentar falar com o piloto italiano, tentar sair aqui no caminho, está um pouco apertado. Simone, como foi este primeiro dia? Um dia muito, muito longo, com muitas estradas. Estamos felizes de estar na frente. Nós tínhamos algumas boas etapas e outras que realmente perdemos muito tempo. Então, amanhã, vamos dormir e vamos tentar amanhã para ser um pouco melhor em alguns momentos e talvez para ir um pouco na clasificação, na clasificação. Você está no 7º lugar. O que esperasteis quando você veio? Você esperasteis de ser mais rápido? Não, não há muito. Eu esperastei de estar um pouco na frente. Mas nós também estávamos perto das 5ª posições no momento. Então, esse é o nosso objetivo para amanhã, tentar entrar na top 5ª. Se não, é uma boa experiência, para amanhã, porque nós já estávamos perto da frente. E nós já vimos o nosso passe-star aqui, o local driver. Então, estamos feliz de participar. É uma corrida difícil, não é? Sim, uma corrida difícil, mas é minha primeira vez aqui, e eu tive que trabalhar muito com o Paceknot, só para passar no caminho, então, por certeza, é uma boa experiência, uma boa aprendizagem para o outro corrido, se eu vier aqui novamente. Simão, obrigado, boa noite. Simão Tempestini, vou tentar fazer uma tradução muito rápida sobre o que o piloto italiano nos estava a dizer, a dizer que é um rallying difícil, foi um dia bastante longo e complicado, o Simão ocupa atualmente a 7ª posição da classificação geral, dizia que esperava andar um pouco mais acima na tabela classificativa, no entanto, como todos nós que estivermos acompanhando a rally podemos comprovar, de facto há pilotos locais que estão a ser muito rápidos, que também acabam por complicar a vida a este piloto italiano, uma promessa dos rallies a nível mesmo internacional. Simão Tempestini dizer que hoje vai dormir e então vai descansar para amanhã vir em força e tentar entrar no top 5 da classificação geral. Entretanto, também já chegou aqui ao parque de assistências o Alexandre Camas, com quem vou tentar falar, piloto madeirense que vai ocupando agora a segunda posição ao final deste segundo dia, o primeiro grande dia de competição. Será muito difícil e esperemos que as condições estejam um bocadinho melhores do que hoje. Muito bem, muito obrigado Alexandre Camas. Alexandre Camas, tenhamos a conversa já na reta final, com o balanço de fazer principalmente agora este final de dia, acaba na 2ª posição, a 12 segundos e qualquer coisa da liderança, acaba de ser um balanço positivo ou queria mais? Queria mais porque, pronto, houve ali uma classificativa em que perdemos muito tempo, porque o carro não estava bom, eu também apanhei um susto, portanto, se calhar o ritmo e o feeling não eram melhor, mas depois, pronto, conseguimos melhorar. Esta da noite a cerragem foi acho a pior classificativa da minha vida porque nós fizemos quase a classificativa quase toda sem a rampa de faróis ligada porque não se via nada e as luzes normais do carro também pouco se vê, portanto, foi muito mal, tirámos muito o pé nas retas, às vezes em plena reta com ligeiras curvas tirávamos porque estávamos perdidos, ainda não havia referência nenhuma e pronto e vamos, vamos, amanhã vamos continuar, vamos ver se o tempo melhora e pronto, vamos, vamos à luta. A situação com o tempo do Miguel foi atribuído o tempo do Oceano, foi o melhor tempo da classificativa e está ok para si. Acho que deviam perguntar ao Basso, acho que ele na altura estava a lutar contra o Miguel, não sei, acho que, acho que, acho que, acho que nem tanto ao mar, nem tanto a zero, obviamente não lhe iam dar um tempo mal porque senão tiravam-me fora da luta, mas podiam dar um tempo, por exemplo, o do Basso porque estava a lutar com ele, mas pronto, está decidido, está decidido, nós vamos fazer o nosso rally e vamos ver amanhã como é que corre. Amém, pedala fundo à procura do primeiro? Sim, nós não desistimos, amanhã ainda faltam muitas classificativas, embora este tempo já é muito difícil, mas pronto, vamos, vamos, vamos ver, só no fim é que acaba. Espera-se um dia mais tranquilo, pelo menos em nível de condições de tempo, ou não? Pois, eu espero bem que sim, há pouco estávamos aqui a ver as condições de meteorológico, para ver exatamente isso, penso que vai estar, vai estar, vai estar melhor. Muito obrigado, boa noite, bom rally para amanhã. Alexandre Camacho, segundo classificado a geral neste rally ao final deste longo dia de competição, daqui a sensivelmente dois minutos já estaremos em condições de ouvir Jean-Domenico Basso, que liderou durante grande parte do dia, ocupa agora a terceira posição. Muito bem, a reportagem do David Teixeira Fernandes, e vou de imediato ao encontro dos meus comentadores. João Ferreira, esta opinião, tua opinião sobre esta última declaração da atribuição do tempo? Sinceramente, acho que foi uma decisão correta da organização. O Alexandre não concorda, tem a opinião dele, eu não sou dessa opinião, porque acho que até o Miguel, vendo bem as coisas, na classe cativa anterior, na mesma, na mesma classe cativa tinha ganho 5.7 ao Alexandre, nesta classe cativa fui prosticado pelo acidente, digo eu, poderia perder, mas também poderia ganhar, uma vez que todos melhoraram o tempo, provavelmente o Miguel também ia melhorar, são opiniões, o Alexandre tem a deu, acho que foi o mais justo pela organização, não fui, digo, não fui justo para o Basso porque viu o Miguel ganhar-lhe tempo, mas também não seria justo para o Miguel atribuir o tempo do Basso e perder para o Alexandre, mas isto que não tive para ele se fazer a classe cativa, a decisão acho que foi correta de atribuir o melhor tempo, e melhor, se perguntarem, por exemplo, ao Basso se ele acha correto, se calhar vai dizer que não, porque perdeu para o Miguel, é a minha opinião, acho que foi bem atribuído o tempo para a organização. Marco, sou da mesma opinião que o João Ferreira, vamos lá ver uma coisa, o Miguel, neles na primeira passagem, ganha 5.7 segundos ao Alexandre Camacho e ganha 6.1 segundos ao Jean-Dominico Basso. Logicamente que os troços não são iguais, mas numa segunda passagem previa-se que o Miguel ia aumentar essa vantagem, porque estava confiante e motivado para melhorar. Acho que é sempre questionável, mas acho que a decisão da organização foi a mais acertada, a mais justa, e acho que não seria correto ter, por exemplo, dado o tempo do Basso e ter emprestado o Miguel nesse sentido. Vamos acompanhar, continuar a acompanhar os carros desde o terreiro da luta. Aumentou-se o Padre Camacho. Aumentou-se o Padre Camacho. Aumentou-se o Padre Camacho. não é tarefa fácil. Parece que as condições melhoraram um pouco assim ao nível do fim da consecutiva. Agora já não vejamos aquilo me voar do início. Vamos de imediato ao Parque das Assistências Jean Domenico Basso ao lado do David. Exatamente, Paulo. Jean Domenico Basso, terceiro classificado neste momento. Como foi este dia? Um dia muito longo, não é? Sim, um dia muito longo. Um dia muito longo, amanhã vai ser um outro dia. Foi difícil hoje. Não tenho um bom sentimento com condições fria. Eu... 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 Realize... em... replace... Não... eu... 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 Speak, eu... 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 Estamos fazendo algumas mudanças para conhecer o estilo de condução, e amanhã vamos ver o que vai acontecer. E sobre a situação com Miguel Nunes e o tempo, qual é a sua posição? Nunes e Camacho estão fazendo ótimo, bom. E amanhã vai atacar o primeiro lugar? Sim, amanhã vai atacar. Boa noite. João Domenico Basso, a dizer que ao longo do dia não teve um bom feeling com o carro, não se sentiu confortável, as condições atmosféricas também não ajudaram. A dizer que agora vai falar novamente com a equipa, tentar afinar o carro mais ao seu estilo de condução. Não, perguntei-lhe também sobre a tal situação do Miguel Nunes, parece que Basso está um pouco indiferente à atribuição desse tempo a Miguel. A dizer apenas que o Miguel e o Alexandre Camacho estão a fazer um bom rally, estão a dar água pela barba, como se costuma dizer em português. No entanto, o piloto italiano, que já venceu aqui quatro vezes, diz que amanhã vem para atacar o primeiro lugar. Vamos ver, vamos ter rally com certeza amanhã também bem interessante até à última. E pelas palavras do piloto italiano, vai atacar amanhã. Portanto, amanhã teremos também um italiano interessado nesse primeiro posto. Não sei se ainda temos mais carros, julgo que sim no terreiro da luta. Enquanto o David Sousa não tem mais motivos de reportagem. Portanto, João Ferreira, amanhã mais um Basso, mais um piloto a se querer se juntar a essa luta e não desistir. Claro, temos o Basso e vamos ter o Alxandre, vamos ter o Miguel, vamos ter o João Silva, toda a gente vai atacar. Não vai ser só o Basso. Eu que não fico à espera de ser só eu andado depressa, porque toda a gente vai andar depressa amanhã. Ainda em relação à polêmica do tempo e em relação ao Basso, que se mostrou indiferente em relação à situação do tempo, ele se calhar até não opiniou sobre isso, porque ele tinha perdido 4 na primeira. Na segunda, com a atribuição do melhor tempo ao Miguel, junto com o Alxandre, perdeu só 2.4. Se calhar daí a indiferença deu, porque... No Ribeiro Fribe perdeu 6.3 para o Miguel. No Ribeiro Fribe perdeu 6.3, pronto. Aí, na segunda passagem, perdeu 2.4, se calhar ele não ficou muito chateado, porque em condições normais poderia até haver a perder mais. Retomando aqui as contas da RC2N, o Filipe Pires termina o dia com 2 minutos e 1 segundos de vantagem para Vasco Silva e o Duarte Ramos mais atrás, a 5 minutos 27.4. E porque falei no RC2N, a Catarina Teixeira disse que tivemos os pneus de outro piloto que desistiu, não há pneus de chuva, não era expectável ver o que veio de pneus nos caminhões, a prioridade são os pilotos da frente, visto que não haver o limite dos mesmos. A quantidade estimável para o Rally pelas marcas presentes na região foi esgotada. Vamos de imediato, já vais poder comentar, João Ferreira, vamos imediato ouvir, João Miguel. O Miguel Nunes. Exato, Miguel Nunes, o líder deste Rally. Miguel, boa noite, melhor do que isto, era em seu. Sim, é verdade, nós começámos o Rally a 20 e tal segundos hoje, do primeiro classificado. Entretanto, tivemos que forçar muito a nossa aprendizagem ao carro e o nosso andamento. As coisas correram bem, tomámos algumas decisões, se calhar, algo arriscadas, mas correram bem e conseguimos sentir muita confiança no carro na chuva. E pronto, uma vez estávamos a sentir confiança, aplicamos ao máximo para recuperarmos tempo e conseguimos recuperar e ganhar alguma vantagem sobre os nossos adversários. Santana, foi o ponto de viragem, o que é caso social daquele lado da ilha? Sim, fui. Nós, no parque de assistências anos, decidimos fazer uma alteração no carro, no setup. Quando ia para a classificativa a aquecer os pneus, já sentia o carro, já me dava mais confiança e, pronto, comecei a classificativa a acreditar mais no carro e cheguei ao fim e fiquei surpreendido com o tema. A parte para a manhã com 12 segundos e qualquer coisa de vantagem, a ideia, obviamente, será assegurada, será fácil fazer o Lona? Não é fácil, toda a gente está a querer andar muito depressa, toda a gente quer chegar à frente. Nós, obviamente, vamos dar o nosso melhor, os nossos adversários também, vamos a ver quem é que consegue chegar ao final no primeiro lugar. Em termos da classificativa, será um dia muito diferente neste sábado? Creio que sim, as classificativas da Zona Oeste são diferentes, penso que o tempo também será diferente, mas vamos a ver se amanhã é que sabemos o que é que vamos encontrar. Hoje vai dormir satisfeito ou não vai dormir? Claro que vou dormir muito satisfeito, nós, se calhar, era muito pouco expectável nós estarmos aqui nesta posição. Não podemos esquecer que somos, se calhar, das equipas que estão a lutar pelos primeiros lugares, somos certamente a que têm menos experiência com o carro. Apenas fiz um pequeno teste aqui antes de ir para o Rally, encontramos muitas dificuldades e não era fácil pensar em estar aqui nesta posição. Está rendido ao Hyundai? Muito, adoro o carro, o carro é fabuloso, estava agora mesmo a dizer isso ao Roberto Mendes da RMC, acho que o carro é fabuloso e conforme vou conhecendo melhor o carro, adoro o carro. Muito obrigado, Miguel Lunes, líder deste Rally, e rendido a este I-20 R5, a nova máquina da marca coreana, que o piloto madeirense está a experimentar pela primeira vez aqui nesta Rally Vim Madeira e parece que a combinação está a dar certo porque vai liderando a prova. O jornalista David Teixeira Fernandes, com a reportagem com o Miguel Oscar Nunes, ele estava com o rosto também já a evidenciar muito cansaço e pelos vistos vai ficar com a conta bancária mais fraca porque parece que vai adquirir um Hyundai tal, fica o fã deste carro. João Ferreira, está aqui um bom binómio, o Miguel Nunes de Hyundai, vamos ver se amanhã continua. Sim, esperemos que sim, esperemos que continue, esperemos que o Alcêndro também consiga arranjar o setup ideal para as consecutivas da manhã, o João Silva também, que os piloto madeirenses consigam andar rápido, andar depressa para termos um vinho Madeira espetacular como está sendo até agora. E vamos fazer aqui uma curta pausa até porque lá está a imagem em previsão que tem aqui acesso no estúdio. O David já se encaminha para outro ponto de reportagem, vamos dar algum descanso também ao repórter de RTP e ao operador de imagem, mas fazer uma curta pausa para compromissos publicitários. tchau, tchau, tchau.